Boa noite rapaziada, aqui é o Detona Vamos correr então atrás da primeira hora do Satisfactoria Essa aqui é a versão Alpha Eu ganhei 3 chaves Vai ser... Só de final de semana E logo mais depois eles vão abrir A versão de acesso antecipado Pra quem pagar, é óbvio Vamos ver como é que é o jogo Eu cheguei nesse jogo Através de um outro jogo chamado Factory Que é um jogo que eu gosto muito, 2D Esse aqui é meio que uma versão 3D Muita gente... Você vai encontrar muita gente relacionando o Factory Com o Satisfactoria Aqui, que esse jogo A gente vai jogar agora É... sem mais nada Vamos botar aqui no máximo Pra ver se a gente aproveita melhor Será que tem português? Português... Caraca Não tem... Pô, ele é um monte de língua Eu não vou botar com o inglês Certo da caralho Arachnofobia Arachnofobia Glassfield Ali é uma locadinha Glassfield Certo da caralho Ahn... Tipo, privado Somente amigos Aqui... Esse jogo Ele é... Ele cria uma instância online Pra que você possa jogar com até 4 pessoas No caso você e mais 3 É... É... Vocês podem se unir Para... Crescer a base de vocês Bem... O que se trata esse jogo? Ele é um jogo de... Estratégia Gerenciamento de recursos Você precisa... Pegar recursos Construir algo Depois começar a automatizar As coisas Só que como isso é feito Eu ainda não sei Nesse jogo em específico Nossa... Atenção Pioneer Atenção Pioneer The following instructional video Is a summary of your impending duties As an exoplanetary Pioneer For Fixit Incorporated Fixit Pioneers Have 3 cyclical assigned pillars of work To ultimately accomplish project assembly Use provided blueprints To build the necessary buildings Chart the planet And gather resources To provide desired results And improve your infrastructure Make sure to report Any unusual discoveries To R&D for analysis Expand your factories Outposts And pipelines Through automation And augmentation Então manda você Pegar recursos Explorar o planeta Pegar recursos Para poder identificar Então passar a automatizar Planetfall imminent Please remain seated During full procedure Atmospheric entry In 5 4 3 2 1 Planetfall procedure initialized E 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 Aplausos 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 como você, em sua missão. Você é o terceiro do seu setor para sobreviver o planeta. Felicidades! Objective-based introdução inicializada. Bem-vindo ao onboarding. Primeiro objetivo, por favor, desmantelar o drop-pod. Os materiais resultantes serão repurposed para construir uma habitat and utility base. From now on, I'm referred to as the home. Note, fix it incorporated as cost-effective and efficient. We do not waste. Second objective, please ensure you have your Fix-It incorporated Xenozapper equipped before leaving the drop zone. Note, according to Fix-It regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. You have to have access to something that is Xenozapper before exploring. Press tab for inventory. This here? Yes, this here is the part. Parts that need to build basic structures. Xenozapper. Para autodefesa. Shopping. 3rd objective, please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Opa. Se escaneia o local. Opa. Opa, show us some questions. F1 244енное Opa, what is it? 攻ete. 304 möchte-Up Spl rumah. Opa, check me out there. Mais um pouco Dá uma olhada nessas frutinhas aqui E para pegar a back Essa frutinha cura um pouco Mas parece que eu tenho que... Opa! Opa! Parece que eu tenho que analisar ela primeiro Ou algo assim Initial scans reveal coloring properties in the flower petals Further analysis required Olha só 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 Aqui ó Tô 100 metros de fundo Beleza, cheguei mas tem a porra de um bicho Peguei a meta cá Já que eu tenho que... Não dá para o telefone Não dá para nada Uma chapa só boa Vem daqui, vai dar nada para ele O que é que você monta? O que é que é? 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 4º objetivo. Build a Hub. Para completar esse objetivo, os recursos salvados do drawpod ser consumidos. Caution, ensure the Hub is built on spacious open terrain, close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Construa o Hub perto de um recurso de ferro. Você corre o risco de se foder. Uou. Calma. Construir. Retornar ao 3º menu. Retornar ao 3º menu. Retornar ao 3º menu. Retornar ao 3º menu. Aqui está girando. O 2º menu do meio. Girar ao 3º menu. Girar ao 4º menu. Hologramar. E snap. Nice line. A gente vai dar um ponto. A gente vai dar um ponto. Um ponto. A gente vai dar um ponto pra cá. Vai ser só isso. Ok, isso aqui serve para mim construir coisas. Vamos ver, vamos usar o Hub Terminal e o Craft Bench, atualizar alguma coisa, atualize o Hub, usando o Hub Terminal. Então vou pegar o Iron, vou transformar o Iron nesses bastãozinhos aqui e então fazer o upgrade. O que? Não, o Tab? Tab, ver o que eu tenho. Vamos ver o que eu tenho aqui, Iron, tem 14 Iron. Vamos fazer aqui o Iron Rude, Iron Rude. Vou fazer isso, eu preciso do Iron Rude. Vou fazer 14, será que preciso fazer 14? Não. Como é que eu faço mais? Load, check-up. Ai, já deu uma ativa. Eu passo aqui. 2, tem efeito muito. De 0, eu tenho. Ativar. Opa. 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 Aplausos. Opa. 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 que podem ser encontrados no workshop, quando construindo, menu e criação de bens, respectivamente. Sexto objetivo. Hub upgrade, construction. Note. Connect buildings to a generator for power. Note. Buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Ele diz que para mim construir e automatizar a mineração. Ele manda construir uma fonte de energia. Não sei o que mais. Aqui vamos vendo. Vamos ver o que eles me fornecem. Aqui agora. Já atualizei. Tem o possador de cooper, fio, cabo e algumas coisas com iron ainda. Vamos ver aqui primeiro. aqui para me atualizar para o segundo nível. Eu preciso do iron plate que eu já posso. Iron plate eu posso. E cobre que eu ainda não posso. Mas eu estou vendo que tem algumas recompensas. Ah, tá. Recompensas quando você evolui. Biomassa. Escanear outra coisa. Eu escanei isso aqui. Eu posso então escanear. Scanear update. Copy. Se eu usar o meu scanner, então eu tenho que secar parte de o cobre. Minério de cobre. Mas vamos ver primeiro aqui essas questões aqui. Essa outra questão aqui. Que eu posso armazenar coisas. Eu vou deixar aqui. Comigo mesmo. E vou dar uma olhada nisso aqui. Eu acho que isso aqui gera energia elétrica. Queimando. Biomassa. Essa parte eu não entendi. Vamos tentar jogar um pouco disso aqui. Porque eu já podia dividir. Está aqui vai. Está queimando. Sem conexão. Onde está demais. Gerador sem conexão. Não sei o que. Bem. Consegui a missão. A missão está me mandando achar... Não. Não. É basicamente o workshop. Aí o que eu tinha que ver lá. Equipmentes. Workshop. Eu não entendi isso muito bem. Vou pegar um pouquinho mais aqui. O que eu abro. Não cabe a nós de ferro. Opa. Beleza. Aí eu estou vendo aqui que no meu número 2. Tem um item. Vou tentar usar ele. Não posso. Falta física. Mas vamos ver então. Ele manda eu construir. Mas eu não entendi que não constrói. Construa um equipamento. Um workshop. Onde você possa craftar equipamentos. Como o minerador portátil. Vamos lá. Aqui. Ah. Está aí. Aqui. Eu vi. Tem um verbo. Não é terra. X. Vamos construir. X. Mensagens. Tem duas mensagens. Ah. É aquela das flores que eu peguei no começo. Também das flores. Isso aqui faz parte do tutorial. Especial. Então. O que? Ele manda eu construir o workshop. O que? Especial. Energia. E. Produção. Produção. Ele manda eu construir o workshop. Craftbench. Workshop. Posso fazer os dois. Mas essa aqui eu já tenho. Craftbench. Olha aqui. Craftbench. Será que é diferente? Eu vou fazer só o equipamento esportivo. São placas. Seis plaquinhas. Seis tubos. Vamos lá. Seis plaquinhas. Vou falar com os seis tubos. Uma. Dois. Vou ter que fazer mais disso. Mais. Seis. Beleza. Vamos lá. Vou fazer mais engote. E agora eu posso fazer o seis. Plates. Beleza. Seis. Aqui. Workshop. E agora eu posso escolher onde vai ficar o workshop. Nossa senhora. Vamos lá. Vou ficar aqui então. Vou construir um espaço. Certier para configurar o workshop. Equipar minerador portátil. Construir um smelter. É uma forga. Uma. Fugiu a palavra certa agora. Para poder transformar as coisas em barras. Tipo uma barra de ferro. Uma barra de cobre. Usar o biomassa. Ah tá. O biomassa burner. Para. Suprer a energia. Né. Aqui. Eu posso usar de longe. Né. Isso é esquisito. Eu posso. Não preciso estar nele. Não preciso estar longe nele. Eu posso fazer outro deste. E o minerador portátil. Iron. Wine. E cabos. Então mais quatro. Iron plates. Para fazer quatro iron plates. Eu acho que eu preciso de uns oito. De ferro. Iron. Vamos lá. Vou pegar oito desse. E correr atrás. Para o cabo. Para os fios. Eu preciso correr atrás de cobre. Que eu ainda não ouvi como é que é a cara deles. Vamos lá. Pegar doze. Beleza. Aqui do lado é o que? Ah é iron também. Aqui é puro. E aqui é impuro. Não estou entendendo. Bem. Eu precisava. Acho que sim. Quanto? Preciso de. Oito. Quatro iron plates. Quatro iron plates. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Eu vou. Para não perder isso. Guardar meu iron plate aqui. Aqui. Chope. Aqui. Esse aqui é puro. Vamos procurar agora o cobre. Um deles tem cara de cobre. Para mim. Cobre. Do. Ah. Pressione-se para trocar. Estava em iron. Tem que ir daqui. Show. Ó. Achou. 130 metros. Mais perto daqui. Vou falar então. E minha vida. Ela não restaurou. Minha vida. 70 metros. Vamos. Vou colocar tudo no caminho. Queimar. Opa. Cobre, hein. E outro bicho. E aí. E olhando ele. Opa. 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 Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. Eu recomendo análise. Eu preciso de fio e cabo. Como é que será que faz cabo? Fazer cabos de fio. Fazer aqui 10. Vou fazer, sei lá, 5 disso. A neve tá bom, espero ver. Vamos ver. Cortaram. São 5? Não. Ah sim, eu guardei meu Darum Plate. Guardei meu Darum Plate. Peguei de volta e... Cortai o Mine. Craftar. Opa. O que foi? Eu acho que eu quis jogar ele aqui. Na minha mão. Joguei no chão, fiquei fora o que eu fiz. Como é que eu boto ele na minha mão? É, mas eu gostaria de apertar 1, 2, 3. 1, 2, 1. Não entendi essa parte, hein. Não entendi isso. Eu tô... Vou andar com isso aqui na mão. É mais sensato. Construa um smelter para automatizar a produção de ingotes. Ok. Então, eu vou botar isso na mão de novo. Então, eu vou jogar isso para cá. Então, eu vou jogar isso para cá. E aí... Para mim construí um smelter. Um smelter... E um... não. Um smelter aqui. Fio, oito fios e cinco tubos de terra. ... ... ... 6 aqui Perdi Ah, já tem 9 Mais um, 10 E mais fio Só que pra fazer o fio Eu preciso Pegar mais cobra Se não, não faria a memória Estava nessa Opa, o que é isso? Olha lá Pô, já tinha muito cobre, cara Não precisava ter vindo aqui pegar Vou ver a minha Deu um monte Vou ver Aqui Fazer logo Vários aí Vai, 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 vai Fazer mais E aqui Vai cortar o monte Tá bom Aí eu mando fazer os mel Os mel, o que ele tá com dois mel Aqui é onde entra e ali é onde sai Os mel E aí Já vai ver aparecendo Tudo é Durante Não vai Não vai Não, né É Tudo é Agora Gente, agora Mostra o recurso Aqui eu construo o drop, coloco o refrigerador, constrói o smelter para automatizar a condição de drogas. Aqui, o smelter, vamos jogar aqui o smelter. O smelter, ferro, 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 e açaí, o bom problema da saída. Ah, tem que fazer o fio, fio com cabo, e não tem conexão, vou fazer mais cabo então, o fio tem de 10, mas já tem o cabo, então 2, você precisa, ah tá, vai funcionar daqui até ali, e aí, vai começar a fase, mas aí, a gente poderia mostrar o que a gente tem, ele manda completar o 2, ele manda completar o 2, ele manda completar o 2, eu acho que o negócio aí, se ver com o tempo, vai valer a pena, eu tenho que fazer um outro robôzinho desse, para pegar recurso, para botar no alvo do cobre, então, vou lembrar como é que faz, ah, aqui eu tenho, falta um fio, e falta iron plate, iron plate, 1, 2, 3, 4, aqui, acabou, não, acabou não, vamos fazer aqui ó, aí eu passo, aí eu passo para cá, fazer um portátil, e vou deixar esse lá no cobre, não sei por quanto tempo ele vai ficar lá, EN conquistar o trem vielen minuto? Aperício aqui, já vem a tocar na fighting a madeira, eu vou deixar o tempo e SAM MISSILM én Black Pangas, aNA Etes Federal Viaques, E 부지�ando culturalismo é assustar, Eu preciso ver o que é necessário para me levar ao segundo nível agora. Quero ter visto com vocês o ponto de desviar, esqueci de novo. Não terá todo mundo aqui. Para levar ao nível dois, eu preciso de cinquenta fios, parece fácil né cinquenta fios. Quinta fios que eu vou botar todos os meus ingotes, se você é suficiente, quarenta, cinquenta, e eu vou botar. Vou fazer cinquenta, show, aí o que é mais? É... Dez Ironhude e mais nove Ironplate. Ironplate. Vou fazer o simples Iron Plates, não posso fazer mais Iron Brot, mas ali com certeza já tem que usar Iron Brot pra mim. Certo. No Power. Ah, ele já foi tudo. Depois eu vou deixar assim. Então, trabalho e o resto tudo. Iron Plates. Preciso valer o card. 22. Selecionar, cobre o 22. Vai desbloquear pra mim. Mais um inventório, construtor, poste, biomassa. Primeiramente usado para combustível. Veículos e biomassa Burner. Ele dá mais eficiência na queima do que jogar só o material que eu joguei ali na primeira vez. Aqui vai dar concreto, Iron Plates e parafusos. Vamos lá, vamos ver tudo que eu preciso. Iron. Não, não é cabo, é fio. E o... Atualizar. Opa. 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 ferro reforçado, placa de ferro reforçado, aqui o dente 3, branco concreto, aqui nada, aqui parece que nada também, beleza então, construir construtores, aqui tem poste e esse cabinho, especial produção, construtor, isso aqui tem que mandar, construtor, o que é preciso da construtora que ele faz, ele fala sobre conectar as esteiras para a saída, mas eu não entendi, isso aqui seria como se fosse uma fabricazinha, talvez, isso aqui é o que? a placa de ferro reforçada, 3 placas de ferro reforçada, e 2 disso, vou fazer 6 logo, para poder fazer 2, aí eu já um no cobre e um no ferro, então eu preciso disso aqui reforçado, vou fazer isso reforçado, aqui tem 24 parafusos, eu preciso de mais iron plate, mais iron plate, mais iron plate, e aí eu não entendi, certo, vou fazer isso reforçado, vou fazer aqui primeiro, vou concentro, vou tentar, primeiro de jogar de direto, quero ver se eu faço aquela tal de biomassa, o biomassa faz aqui, eu faço aqui, vou jogar aqui, agora eu vou jogar aqui, 50, pra frente, vou fazer a maquina, de coco está funcionando, não, não tem 20 gramas, vou pegar mais de 100, tá? e aí eu vou jogar aqui, 20 para o direito, Posso fazer várias adiantadas O que é que eu vou fazer na mão? Uma parte Eu vou fazer uma parte na mão E é bem mais rápido que a parálise, inclusive 3, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leite Isso aqui se faz como? Ah, como é isso? Vou ter que fazer algum preço aqui É quanto? 40 Isso aí, 24 Vamos dar 50 A cada 2 75 150 Parafusos que eu preciso Vamos lá 150 parafusos Vamos every 50 Passo 50 5 50 E 0 Vamos fazer o máximo do 25 vai fazer 150 no cinquinha 100, 40, 150 agora que eu tenho eles posso fazer os dois logo ele manda entrar um negócio e sair no outro lado como é que faz besteira será que subiria para que nascesse um copo perdi tudo que tinha pera 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 Estou aqui no local, estamos aqui no lugar. É aqui no lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está a chuva. É assim que você está aqui, vamos lá. Aqui está a chuva. E aí, tá manual, né, porque eu não acho que tem lá, eu pego um monte de mel. E aí, eu passo, né, pra gente ver, eu passo 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 pra gente ver aqui. E aí, eu passo pra gente fazer isso, né, e aí vai devolver os ingredientes e aí, eu passo pra gente ver, eu passo pra gente ver novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. de fazer 75 Iron Plate 75 Iron Plate tem aqui uma parte que sai daqui pra cá para virar Iron Plate Iron Lot vai virar Iron Plate só que para virar Iron Plate quê, gente? é pra virar Iron Plate Right 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 A imagem inteira Ele está assinando o vídeo Olha a imagem Eu não posso construir isso Eu não posso construir só no concreto Então... Nessa altura do campeonato já deve ter um monte de hobby Vou pegar eles Vou precisar deles Vou pegar as coisas pelo caminho também Vou pegar a delas Opa Ele até parou Ficou cheio Tem que ter 100 Voltar para a base Mais aí Vejamos O perigo O perigo O certo seria construir um esmelter para fazer isso automatizado Só que ele vai consumir mais folha Vai dar mais trabalho para mim Por enquanto Mas depois tem que ter Com certeza E aí E aí E aí E aí Me obrigando a fazer a porra do coste Fazer a porra do Concreto Se eu apertar C Eu vou achar limestone E aí E aí Ver 200 108 metros Pegar o máximo possível Comigo Ouro 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 Qual que é? Como é que ouro subiu? Ah Tem uma ladeirinha aqui Vamos lá. Outra cara passa, outra cara passa, eu tinha uma frutinha que curava a minha vida, vamos ver se eu encontro ela. Não tenho mais ela? Ué, o que aconteceu com aquela frutinha? Ah, aqui ela, aqui ela. É... Não, parece que eu não, parece que eu não posso usar ela ainda. Can be eaten to storage health. Mas como é que eu comeria ela? Aham, muito bom. Vou deixar uma. Com essa única aqui, talvez eu passe o scanner, aqueles que tem. Para quantos eu preciso eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu vou precisar de um um pouco para pegar isso para mim. Com certeza. Mas não vai dar um robô. Eu vou voltar aqui, eu quero voltar com um negozinho, pegar para mim. o que eu estou fazendo aqui? Opa! Atalho! Ou não! Ou não! Beleza, veja, se eu preciso fazer um poste, deixa eu ver o sonho, vamos ver aqui, isto, para botar isto na energia elétrica, tensão corte, concreto e wine, concreto já tem, wine também deve ter, concreto e wine, vamos ver, wine, concreto, dois, dois, one, power line, vamos fazer isto aqui, vamos fazer isto aqui, power line aqui, como é que será que o disco é negra? como é que eu tiro este vidro aqui, cara? já que ele está indo para cá, vamos mandar para cá e para cá eu distribuí, é isso? talvez precisamos salvar isto, se eu desfazer, será que está ruim? não posso desfazer isto, não sabia mais, mas se fugir vai gerar para cá, só que eu não consigo mexer nisso, se eu desmontar isto, se eu desmontar isto, se eu desmontar isto, Vou guardar um pouquinho mais, a garapaça... Isso é o nosso de folha, tá? Isso é que agora é o seguinte... Tá, isso? Deixa eu deixar... Tá... Dá pra ir relaxar... Eu acho que outra vez... Eu acho que outra vez... Será que você construir outra coisa de energia? Powerline... 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 Dá pra ir... Certo... Certo... Já está aqui... Já está aqui... Certo... Atenção... É... Pô... Vai... Daqui... Pará... Pô... Pô... Lá... É, é a alfa né meu grote, vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar ligar a alfa Pronto, aí agora, se eu pedir, pra cá, agora sim, isso aqui é uma merda né, é um esmelto Ok, beleza, tá ligado, vamos fazer o outro pra cá Tá lá, tá aqui, tá aqui. Preciso de Iron. Vamos tentar aqui, de Iron. Deve ter senha aqui. E aqui já vai conseguir as chafas. 75 chafas. Encerra isso aí. Chafas atacam boa parte, pelo menos. Chapas. Concretos. Se não me falha a memória, ele queria 10 concretos. Mas para fazer o concreto, preciso pegar aquele... Esse limestone. Eu quero botar um robô lá nesse limestone. Não vai ser muito sacrifício. Você... Já tá? Não tem material. Bom. Beleza. Sabe... Robô. Show. E agora o programa de piada. Vamos lá. Vamos cá. Vamos cá. Vira, só. Vamos lá. Vamos gravar um pouquinho também. Vamos gravar uns 50. Vamos lá. 50 limestones. Acho que estaria bastante. 50 limestones eu posso fazer 50 concretos, 50 não, 10 concretos que eu preciso. 6, 7, 8, 9, 7. 10 concretos. O resto já tem. Um braço reforçado. E iron plate. 75 iron plate. Um braço reforçado. 5, 40, 6, 9, 3. Sua braço reforçado. É claro que a gente passa aqui. Um braço reforçado. Não consegue confiar em torna a mão. 40, 40, 40 40 40 50 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 52 53 53 54 55 55 55 55 Terceiro, great! Você e... Se inscreva no canal. Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance. Caution. Overloading the power network. 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 Agora minha dúvida, será que eu preciso construir desse cara aqui não né, esse cara aqui é tudo manual, deve ser, hum, energia logística, forte de monta-bosteira. Você pode conectar esteiras e ajustar o fã. Se você quiser usar o manupro lá pra pegar tudo naquela parte do outro. Interessante, isso aqui perto de Stein. Vamos ver, um beijo. Ah, literalmente uma fundação, metal. Ele sugere que faça a base seguindo esses grids, né, e eles são essas linhas visíveis que tem quando aparecer a perpressione, a letra control, o computador, normalmente ele aparece de um grid, vamos ver se eu encontrei aqui, um grid, de repente ele está aparecendo porque não tem material, mas normalmente aparece, vamos ver o que tem mais aqui embaixo Paredes, 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 bases, estrelas agora, vejamos Dessa maneira agora, fazer um baú, para guardar, fabricado, cara Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui, nada aqui Nada aqui, né Faço a belt para conectar, ter uma automassa completa Os dois não têm entrada e saídas Faço a biomassa para ter uma melhor quantidade de energia Hum... É praticamente tudo que eu acabei de fazer, só que com volume maior, porque a ideia é que você é automatizado, né Você não vai fazer as coisas manuais Essa parte 4, essa 3 para o 4, a ideia é que você tenha tudo automatizado Eu acho que já deu mais ou menos a hora Eu gostei muito do jogo, com certeza eu vou continuar jogando Você pode jogar até com 4 amigos Tô gostando do Alpha Acho que tem coisa para melhorar ainda, como aquela questão do fio do poste E é isso aí, valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau